A campanha Agosto Lilás está terminando, mas a conscientização e a luta para o fim da violência contra a mulher continua. O nosso objetivo é conscientizar o máximo de mulheres, é exercer realmente o direito que elas têm, porque quando você se cala, você está fortalecendo o agressor. Então não se cale, denuncie um 80. Nós aqui da cidade de Penedo fomos contemplados por uma viatura e pela capacitação de vários militares que estarão atuando diretamente com a Patrulha Maria da Penha e com a defesa dos direitos das mulheres. Futuramente nós pretendemos atender as mulheres que estão sob medida protetiva na cidade de Penedo e também da proteção integral às mulheres, aos filhos e às vítimas de violência. Estamos com você, mulher. Não se cale, denuncie. Diz que é 180.